Então, gente, é o seguinte, como eu que arrumei a promoção, quem vai nesse show sou eu. Não, senhora, que é quem pariu o Matheus com o Ibrulhe. Repete. Repete, porra! Olha, mãe, hoje eu acordei e Deus chegou pra mim e falou, tua missão nessa vida é cuidar da chubaquera. Por agora. Vai cuidar dela. Então, realiza a tua missão, fica com ela porque eu preciso ir nesse show. Eu já agendei três crushes. Quê? Um, três. Agora tu vê como é que pode querer. Ele já agendou três, eu não consegui agendar nenhum. Qual problema comigo? A carcaça. Brite, mas eu concordo contigo, sabe? Eu acho que quem tem que ficar com a criança é a mãe da criança. No caso, dona Graça. Você é? Gente, você está coberto de razão, piado. Eu sei que eu tô. Tá. Ah, mas tranquilo. Então, ó, ninguém vai. Daqui a pouco, o Belo está chegando aqui, tá? Se ele ver essa criança aqui, ele não vai deixar a gente ir para o show, porque a gente não pode abandonar essa criança, porque a gente vai ser crucificado, ele vai julgar a gente, porque ele vai dizer que é abandono de incapaz. Essa criança foi capaz de beber, de comer, de cagar, foi capaz de perturbar a minha cabeça, quem que é capaz? Não, não é verdade, não é verdade, não é verdade. Gente... Parou? Ela parou de chorar. Se eu comecei que era para pedir, eu falo... Fará a paixão! Família, vamos aproveitar esse momento de silêncio, vamos respirar, curtir o nosso momento. Que delícia, né? Nossa, saudade desse lenço, poder ouvir os pássaros. E caíram dois pássaros ali, ó. Já? Já. Ai, que saudade de ouvir uma R15, que saudade. É verdade, né? Ó, essa daí é a HK, a HK. É a HK, essa é a HK. Olha só, gente, isso que a gente está fazendo não está certo. A gente tem que lembrar que não tem nem dois dias que a Chubaquira voltou para casa. Mas parece dois anos. Parece. Tá? Sinceramente. A campanha. Meu Deus do céu. É o Belo. Vamos lá olhar, calma, a gente já sabe. Eu não tenho a dinâmica também. Não, deixa que ela atente, estou nervosa. Ai, estou nervosa. Se for ele, eu estou nervosa. É o Belo. Meu Deus do céu. É o Belo. É o Belo. É o Belo. Leva lá para cima, leva lá para cima, leva lá para cima. O que é que está acontecendo? Posso saber que palhaçada toda essa gritaria, levar a Chubaquira lá para o meu puxadinho? Por quê? Para lá, para lá. Não tem criança mais nessa casa, a criança está dormindo. Acabou, tá? O que ela está fazendo? O Belo não pode saber. O Belo não pode saber se tem criança. Ele está doendo. Ela está do do lado, Duduzinha. Ok, eu vou abrir. Tá, abra. Fazer a pausa do verão para receber o senhor, meu Deus do céu. Para. 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 Prazer estar aqui com você, na casa de você. Obrigado. Prazer estar aqui. Belo Céu, o prazer é todo nosso, cara. Sabe, eu queria te dizer, pessoalmente, que pessoalmente você é muito mais budista. Obrigado, obrigada. Por que vocês estão falando tão baixinho assim? Por quê? Vocês estão falando baixo por quê? É porque eu sou de Oxóssia. É, criada no budismo. Belo, Belo, eu tenho um Buda enorme lá no meu quarto. Quer ver? Eu também tenho uma bunda enorme. Ai, Belo, eu sou muito sua fã. Você tira uma foto com ele? Dá de ser a sogrinha. Peraí, ó. O que é isso, Marraia? Precisa tocar nela, irmão? Tô tirando foto. Olha só, Belo, eu adoro suas músicas. Você canta muito. Obrigado. Eu também canto do sonário. Eu canto mesmo, Mir. É, mas é bem diferente, né, Marraia? Porque é diferente de quem eu fiz o fama, porra. Eu canto. É bem diferente. Só que ele tem microfone e você, não. Tu quer ver minha subwoofer? Quero. Tu quer... Tá com saudade do microfone, né não, sonário? Ah, mas... Tá com sa... Porra, meu irmão, vou te dar um pranchadão. Tá com... Eu vou arrumar outro pandeiro pra batucar. Como é que é? Ela me bateu. Ela me bateu. Calma aí. Para de gritar, porra. O que é que tu quer? Fala logo, que eu tô com pressa. Olha só, é que eu soube que o Belo tá lá na tua casa. Ai, graça, eu quero tirar uma foto com ele. Sou muito fã. Vai ficar querendo, tá? Se é uma favela inteira, vai querer tirar, ele não tem tempo. Não, 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 não. O que que houve? Tive uma ideia. Fala. O que que tu acha da gente deixar a chubaquira com a Geralda em troca da foto? Que aí a gente vamos no show. Geralda, a foto que você quer é 3x4, 7x15 ou nude? Eu, hein? Porque tu tá me tratando bem agora. Eu sempre se tratei bem. É verdade. Bem mal, né, graça? É porque a gente implica com quem a gente ama. Exatamente. Ó, tá. Então, nesse caso, eu sou tua alma gênia. Aham. Olha aqui, eu vou deixar a chubaquira contigo, aí você faz as fotos que você quiser, a quantidade que você quiser, que você acha? Não aceito mesmo. Não cala naquela menina, não cala a boca nem um minuto. Ah, então já tem muita coisa igual contigo, né? Ah, não, graça, não quero. Não aceito. Pode tirar teu cavalinho da chuva. Então vamos embora, mãe. Deixa ela falar. Não, não, não. Não, graça, vem cá. Tá bom, eu fico com a chubaquira. Yeah! Tá bom, fechado. A gente vai arrumar um jeito de pegar ela, levar pra você, sem o Belo ver. Vambora. Bate. Confira uma bíblia. Bela, você me presta R$ 70,00, se você fizer as mãos. Belo! Eu queria conhecer a tua casa também. Para que pareça, se jogar pra cima do homem. Olha aqui, eu falei que eu fazia entrega, eu falei, né? A Brite faz sala pro Belo, tá? Eu vou fazer. Belo, só um minutinho, eu já volto. Mas eu já volto aqui. Brite, faz sala pra ele, faz sala. Tá. Eu vou fazer... Eu vou fazer sara, cama e mesa e banho pra tudo. Mãe, sei o que aconteceu com essa criança. Ai, não sei como é que a gente vai fazer. Como é que a gente vai passar sem o Belo perceber, cara? A gente vai ter que passar... Não sei, eu não sei. Mas eu não sei o que você pensa. Mas quer que a gente possa fazer um Sossega Leão? Um Boa Noite Cinderela pra criança? Não sei. Eu já sei. A gente vai passar, vai cobrir isso aqui, feito uma caixa. A gente passa por ele cantando ali, não vai perceber que ela tá chorando. Ele não vai perceber. Eu não vou ter esse medo. Mas sei lá, eu vou na tua. Eu vou na tua. Vamos, vamos. É isso. Vambora. Vambora. Os seus beijos têm um gosto de amor. Me leva junto com você. Me leva junto com você. Tana. Tana jura. Jura Jura Que me ama Cheia de mania Toda dengosa Menina bonita Sabe que é gostosa Eu fico sem saber o que fazer Quero te beijar Você não quer Não quer A gente fez Um pupurri de todas as suas músicas Gostou? Não Não gostou porque Essas músicas não tem nenhuma música minha Vocês tem a mesma cara, você e Alexandre Pires igual Igual É verdade Eu vou fazer a entrega E daqui a pouco eu volto Com a sua licença senhorzinha Vai lá, vai lá, vai lá, tá tranquilo aqui Vem cá Só por acaso Só pra eu saber, aquilo ali era um carrinho de bebê Com um bebê dentro Era isso? Mel Tua boca tem Mel Que melhor sabor não há Olha aqui Olha o que eu faço carinha agora Tenta, tenta aqui Tenta aqui Bota aqui Larga o homem Brice Ai vai Eu tava quase conseguindo Ai iludida Desculpa Ela avança mesmo É A entrega já foi feita A gente tá de volta Que encomenda ela essa aí? É... É churrasqueira Oi? Uma churrasqueira Como é que é isso? É que ela é multifuncional Ela é frigobar, já congela a carne A gente já assa ali mesmo A carne fica macia, macia Ai quem é essa hora? A gente fala, amor de Deus Só chatinho, seu belo Olha que graça Toma aí Toma essa tua filha Vai rolar Toma, toma a churrasqueira Não dá pra ficar com essa criança não Mas não tem nem um minuto Você pegou ela, Geralda? Ah, minha filha Mas foi o suficiente Tem coisa na vida Que não tem preço, gente Pelo, meu filho Eu gosto muito de você Eu te adoro Mas churrasqueira É demais pra mim Fica aí com a sua churrasqueira Geralda! 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 O que é isso? Você falou que não tinha... Filho? Eu não tenho filho, né Isso aqui é filha E eu, mãe? Filha Você falou que ele era seu sobrinho É, na verdade, porque o pai dele pra mim é como se fosse um irmão Mentiu, mentiu mesmo Vamos fazer o seguinte? Vamos pro show? Tá, por favor, vamos Então vamos Só que... Ah... E quem é que vai ficar com esse bebê aí? O pai pro show? Aqui, ó O pai dela é meu marido Que marido? Que marido? Você é maluca? Não, é meu marido Marido, você falou que você não era solteira? Tava disposta aí? Não sei o que lá Ai, tá passando mal Não, calma, mãe Calma Véi, qual é a graça pra falar que você não tem marido? Que? Ai meu Deus O que que é isso? É o Belo? É o Belo, amor O BELOOOOO Cês tão louco O cara tá totalmente bebum, tá bêbado aí Tem condições nenhuma de ficar com a criança Ele não tá no seu estado normal, não, Geralda Não, isso aí é o estado normal Oi, sagrinha querida Oi, Drit Oi, cu É sorinda, sorinda Pra tá te chamando de língua essa vaca que é alguma coisa Ah, para com isso A gente quer te contar uma novidade aí, Pepecu Ah, mentira O que que foi? Cês tão grávidas vão ter um baby beef Não, tem nada a ver com isso não A gente tá no aniversário de casamento, Brota E aí a gente tá querendo fazer uma festinha pra comemorar nosso amor, né, Pepecu? É, vai ter festinha pra gente O que é isso, Patético? Quem te convidou? Não vou, não Olha aqui, ô, Patético Deixa eu falar contigo Quer ir pra festinha? Quero Deixa eu falar contigo Mais pertinho Chega pertinho Quer ir pra festinha? Então eu te dou o convite Me empresta tua caneta espirográfica, Toru É Brite, Brite Deixa eu falar, né O que é isso? Só uma conversa séria aqui com ele, Pai Se liga não, se liga não Não importa, Brite, pelo amor de Deus Olha aqui, brothers Desce aí pra contar essa parada pra gente, tá bom? Demorou, demorou Gente, vai ter festa Meu Deus do céu Ô, garoto, fica no sol, hein Pra ver se tu se queima até a hora da festa Que porra Pera, mãe Ai, mãe, eu tô muito animada, sabia? Vamos ter festinha Vai ter festinha Vamos ter festinha Vamos ter o quê? Festinha Festinha não, que eu não trabalho no diminutivo, tá? A única coisa que é diminutivo aqui nessa casa é o bingolinho do teu pai Ai Ô, mãe, vai ter festinha assim que a gente quer uma parada simples, né? Tem coisa simples Pobre não trabalha com coisa simples Pobre quer com um monte de coisa pra poder levar os salgados Porra Ai, gente, eu tô muito nervosa A Marraia convidou minha mãe pra festa Mas vem cá, senhora Qual o problema da tua mãe vinha? Gente, eu acho tão importante Esse negócio de estreitar os laços Tá trabalhando em sapataria, Jô? Não, mas temos duas sapatão em casa Tu quer ver um sapato voador na tua cara pra ver se não é gay? Tu não varou? Gente, sabe qual que é o problema? Qual que é o problema? Minha mãe nem sonha que eu sou gay Que isso? Eita Tá Eu não falei, me pecuda Sonaira, eu convidei tua mãe Agora como é que ele vai fazer? Como é que ele vai saber que ele não tem o negócio? Pô Marraia, rireque-se Isso aí não é um problema, Sonaira O problema é quando a tua mãe descobriu em qual família que tu tá metida Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Vamos manter a calma aqui que eu não vou perder o controle não Porque olha só Minha mãe também não sabia que eu era, Sonaira Ela não... entendeu? Não sabia? Não Claro que eu sabia Só a menina da barriga parecia becuda Eu falei, e é sapatão? Falei pra ela que eu era casada com o Juninho Pô, Sonaira, Juninho, meu irmão Juninho Só falta morar no leme, Juninho Parece um negocinho aqui Aí eu vou ser obrigada a dizer, hein Temos um pobrela Não, pobrema mesmo é a tua cara, né? Tem que ter alguém pra fazer o marido dela, ué Tu vai fazer ninguém Mulher minha não vai fazer agachamento com outra barra de supino Que outra? Se tu não tem nenhuma Tu quer ver aqui, ó Tu quer ver meu querobel? Ele tá grandão que mexe aqui, ó Boom, explodiu Ai! Olha lá, bateu lá, ó Sangrou Sangrou Gente, quem aqui pode fazer papel de meu marido? É, eu não penso ninguém Vrá, 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 vrá Quentadas com a beleza da Anitta Cara, vai ser muito difícil essa Anitta aí virar naldo, bro Opa! Essa aqui é a Vera, lembra que eu falei? Minha mãe Muito prazer, rapazes Muito prazer Prazer é todo nosso Prazer é nosso, nossa Olha, sabe que, se alguém dissesse pra mim que aqui tinha piscina, eu ia duvidar um pouco Dona Vera, isso aqui é uma coisa normal. Agora, aqui em casa, a senhora vai ver coisas que até Deus duvida. É, pode ser, pode ser. A piscina aqui é nossa, do nosso terreno. Mó piscinão, não é a piscina da minha mãe. É a piscinão maneira. Muito obrigada. Eu sou amigona da tua filha. Da tua filha eu sou. Amigona eu sou. Da tua filha, amigona. Eu sou amigona dela. Ai, que bom. Agora, eu acho que eu preciso descansar um pouco, porque essa subida foi desgastante. Essa subida é braba. Ela arrebenta com os pés de qualquer um. A cachaça também arrebenta, não é? Pé inchado. É, eu sou um palhado. É brincadeira, é brincadeira. É brincadeira. Oi, 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 oi. Desculpa. Tudo bem? Tudo bem, tudo bom? Tudo bem? Prazer. Mariano. Opa, Fábio, tudo bem? Tudo bom, prazer. Olha só, eu tô procurando a casa do Michael. Sabe onde é? É ali, cara. Meu Deus. Esse é o boy do Tinder, do desafio que o Michael farou. Agora o Michael vai ser desafiado. O Michael não tá em casa não, Lafon. É o quê? Lafon, Vera Verão. Olha aqui, eu marquei com ele faz dois dias, tá? Eu vou entrar nessa casa. Meu colega tá em dentro, eu vou entrar nessa casa. Meu Deus doce me! Como é que é, meu irmão? Olha aqui. Segura aqui, colega. Segura. Vem! Vem! Lága o meu cabelo! Vem! Larga! Larga, desgraçado! Larga, desgraçado! Vai embora, maluco! Arranquei o tufem! Olha aqui! Arranquei o tufem! Eu faltarei! Sabe daqui, vai, vaza! Nossa! Vaza daqui! Que coragem! Gostei, você tem atitude! Que coragem! Não é atitude não, é agressividade! Não, não tem agressividade não! Eu sou um doce de candura, eu sou um doce! Sou amigona da tua filha, um doce! Amiga, né? Adoro lamberto, adoro um beijo nela de amizade! É... Seu marido, o Juninho, está lhe chamando lá dentro. Vamos lá dentro, mãe? Vamos, vamos! Vamos, sim, vamos! Essa aqui é a dona Vera. Alelua! Olha aqui, chegou antes, você trouxe aqui. Seu marmita é etiqueta, né? É engraçado, ela... Então, mãe, aquele ali é o Juninho, meu marido. Olha, que lindo! Tudo bom, sobrona? Eu vou até aí, eu vou até aí. É, meu marido. Muito educado ele. Vrá! Matei! Era um mosquito que estava aqui macho. Macho. Era um mosquito macho. Bem macho. Bem macho. É, sabe o que está acontecendo? A gente está com problema aqui de mosquito. Muito mosquito. É mesmo. Comigo fica sempre o pênis longo. Parou, parou. Opa! Deixa eu apresentar o núcleo familiar aqui para a senhora. Essa grande, celicíssima mulher. É, sou eu, dona Graça, viu? É a graça da casa. Bem, essa aqui é um pouco mais difícil de explicar, mas essa é Brite, minha irmã, né? É a ovelha feia da família. Mas um docinho de gente, não morde, pode dar comida e tudo. Ô, Juninho! Hã? Você chegou falando que estava cheio de saudade da sua mulher e eu não vi tu dar um beijinho, Neara. Beija! 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 Grande, porra! Beija! Beijo, beijão! Beijo, beijão! Beijo! Uau! Que família espirituosa! É, ele é de Oxóssi. E você? Eu sou de Oxássia. Se eu achasse o homem rico, eu caçava. Olha só, mãe, você não tem... Nossa, ô, Maiko! Ô, Maiko! Escuta essa aqui. Pelo amor de Deus, a nossa mãe tá maluca hoje. Que absurdo, Brit, você falar que a nossa mãe tá maluca hoje. Obrigada, filho. Ela tá maluca todo dia? Olha que eu fingi demência porque eu quero falar de uma coisa que é mais importante. Eu vou virar empresária. Desde quando tu tem jeito pra ser empresária, mulher? Todo negócio que eu toco cresce. Ai, que bobagem. Ai, deu três gotinhas. Claro. Que bobagem. Agora deixa eu comer meu doce de leite em paz. Doce de... É isso. Eu não vou vender leite, não. Eu vou vender os derivados do leite. Eu vou vender queijo, eu vou vender manteiga, eu vou vender estrogonofe. Estrogonofe? Não leva creme de leite? Ai, mãe. Pelo amor de Deus, hein? Uhul! 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 Pelo amor de Deus. Uhul! Olha aqui. Fui trabalhar, não? Fui trabalhar, não, cara. Tô boladona. Por quê? Entupi o cano lá do banheiro, lá do puxadinho. Vou trabalhar como assim? Tô nervosa, brother. Tá osso. Não, não é osso, não. Deu merda mesmo. O quê? Porra, tu não entendeu? Pegar leiteira isso daqui, ó. Leiteira. Gente, eu tenho que entender que isso é leiteira. Ah, vai lá. Mãe, pra quê a leiteira? Porque a leiteira que eu vou botar aqui é a matéria prima. Como é que é, mãe? Que isso, brother? Tu vai vender o leite da chubaquira? Tem leite de chubaquira? É. O leite da chubaquira, o leite sai do meu espírito, porra. Ai, o meu sonho era dar leite. A essa hora, tu porra. Essa hora, tu tá falando de coisa, de crime? Tá falando de uma coisa errada que eu tô fazendo, porra. Os bebês selvagem. Os bebês pegam o termamilo e mastigam como se fosse moela. Tô falando sério, você tá maruca. Isso não vai dar certo. Eu sou contra isso que tu tá fazendo. Tá. Mas já que tu vai fazer com uns doces direitos de cada ponto, eu vou lá e eu entrego pro creme. Maicon, você coloca o anúncio na internet, nas redes sociais. Tá. Coloca aí falando que eu vou vender derivados do leite. Sorry pelo leite. O leite que a vaca chorou. Tá. Essa que é brava de verdade, vem na coreografia. Vai, solta o sacanante, vem na fuleiragemzinha. Vai, solta o sacanante, vem na fuleiragemzinha. Ah, Crebinho! Oi, fala aí. A Renora fará contigo. Aqui, te entregar os doces. Ah, ficou pronto. Olha que demorou, hein? Eu ainda vou comer, tô cheio de fome. Ué, tu não me farou que tu tava querendo comer. Quer comer? Acho melhor não, eu vou me adiantar. Você adianta, você adianta. Quem tá tímido, tá louco em mim, mãe? Ô, Brite, que doce de leite é esse que vocês estão vendendo? Ih, querida, esse doce aí, pelo jeito, não tem boa procedência. Olha aqui, querida, quem não tem boa procedência aqui é tu, tá? Vai ver que tá até vencido, hein? E quem tá vencido é você, sua vaca! Sua vaca! Fala de mim não, porra! Fala de mim não, porra! Tu não vai fazer valor... Vem pra baixo! Tá doida? Bora fazer na mão, porra! Bora fazer na mão! Que isso? Calma, Gracinha. Gracinha. De onde é que tá vindo essas coisas? Da minha mãe. O quê? Da Minas Mãe, que é um estádio que não é pra mim. Minas é como se fosse uma mãe. Minas, é Minas. Nossa, eu adoro doce! Mineiro, então? Mineiro, paulista, solteiro politano. É homem ou o quê? Mãe, deixa a Sueli parar. Foca no trabalho. Foca no... Tá, tá, vou focar. O que é isso? O que você tá fazendo? Ué, nego, não faz escalda-peito, faz escalda-peito. Gente, que... Ah, é uma inflexão. Não, a senhora ligou certo sim. Anotamos já teu pedido, vai ser entregue tudo na data certinho. Já tá pedindo? Tá, obrigada. Mãe, pelo amor de Deus, a gente tem que irá. A gente tá com muito pedido, vambora. Pode, vambora, vambora, vambora. Pode. Ai, mãe, tu não tá empolgada, não? Não. Caraca, eu tô muito empolgada. Por causa de que, ó, a quantidade de encomenda que a gente temo... Cara, eu tô sentindo cheiro de sucesso. Eu tô sentindo cheiro de problema. Não, esse cheiro é mergaz mesmo nosso. Tô com... Sério, que é muito leite. Tô com uma coalhada por dentro. Mãe, eu ouvi o que você falou. Não faz a maluca, não, viu? É, não faz a maluca, não, tá? Eu tenho V de visionária, viado. Cuidado, mãe. Que um V de visionária pra um P de presidiária é um pulo. E cuidado. Sai sim, bora. Cuidado, tá? Porque a minha mão pra pular a garrafa na tua bunda é um pulo. Gracinha, preciso falar com você. Tô batendo. Gracinha, eu quero uma explicação. Que negócio é esse de você tá vendendo doce de leite? Eu não vou te explicar porra nenhuma. Que eu não devo explicação pra homem. Porque enquanto a vaca tá lá ralando no pasto, o boi tá tomando a cana. Vai pra porra. Ô, pai, minha mãe agora é empresária. Eu te explico. Sua excelentíssima esposa resolveu agora simplesmente produzir doces com o próprio leite. Gracinha, você tá ficando doida toda hora desde o dia que eu casei contigo. Delícia mineira! Que é, Luiz Carlos? Ô, Luiz Carlos, dá descanso a questão de que eu quero conversar com ela aqui rapidinho. Ô, Sueli, que doces são esses? O que é isso? É a verdadeira delícia mineira. Sabe o que é, Brits? Eu tenho uns contatos em Minas, entendeu? E resolvi fazer uma parceria com a Sueli. Ai, que parceria linda, né? Qual o nome da empresa? Invejosas Ilimitadas? Olha aqui, Sueli, me dá um açúcar aí que eu vim aqui pegar só açúcar. Tá, tá, tá. Me dá açúcar? Pega esse açúcar, vai embora, criatura, e se acalma. Eu não tô nervosa. Tu ainda não me viu nervosa, Sueli. Nem quero ver. Olha aqui, pai, se a minha mãe souber disso só. Eu não fiz nada. O que é que é, Brits? Ô, gente. O que é, Brits? Olha só. Vocês estão sabendo da novidade? O quê? Tá grávida, vai aparecer um pokémon. Não é isso não, mãe, mas antes fosse, tá? Tu foi apunharada pelas costas, ou melhor, pelos peitos. Claro que não, se fosse, eu sabia que tava vazando. Tô cheio de peleite aqui. Ô, mãe, eu tô falando sério. A Sueli e a Geralda tão lá, botaram a barraquinha, tão vendendo doce de Minas. Viraram sua concorrente. Meu Deus. É. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu quase que eu desmaiei, mas não deixei. Olha aqui, suas vacas me afrontando. Suas vacas. Mãe, mãe, calma. Cara, para com isso, brother. Olha o coração, irmão. Mãe, calma. O coração não, né? Os peitos, né? Se você ficar nervosa, seu leite vai empedrar, mãe. Pois é, eu quero que vira pedra, virem dois pedregulhos, eu vou tacar na cara da cara da vaca, assim. Calma. Olha, eu vou te falar, mas eu tô com uma raiva. Tem porra? Olha, Brite, não fica com raiva, que é pior pra você. Tá? Deixa que eu fico com raiva pra você, viu? Não, eu que vou ficar com raiva, sacou? Eu vou enfiar a porrada lá. Tu quer a mão de obra, tu vai ter agora. Meu Deus do céu, gente, calma. Gente, mãe, aproveita essa situação. Sabe, pra você pensar melhor, coloca a mão na cabeça, mãe. Elas estão me acabando com a minha vida. Que mulheres vagabundas. Calma, mãe, calma. A gente vai encontrar uma saída. Cara, eu sou batalhadora pra caramba. Calma, mãe, calma. Faz um movimento, mostra seu talento. Me perder a linha, se liga pra quem tá vendo. Esse é seu momento. Mãe, eu fui inaugurar o estoque. Tá baixinho o estoque. Tu vai ter que aumentar essa produção aí, hein? Eu não consigo, Brite. Mas eu fui tando unificado. Nossa, aqui, ó. Nem no carnaval danificou tanto. Gracinha, querida. Oi. Tem algum leitinho assim, fresquinho? Pra eu tomar um copinho pra dormir? Pra dormir é calmante, né, leite? Velho bobo. Ai, que velho bobo. Opa! Descoteando que eu tenho de nome de... Não vai abrir de castigo pelo que fizeste. Ai! Britney. Ai, castigo bom, não fazer nada, né? Não se mete no castigo que eu devo ter, irmão. Brite 1, 2,79. A visita tá esperando na porta. Posso tu ir? Eu tô cagando pra visita. Vai. Nossa, ainda bem que... Ela fez... Ai, mãe! Ai, é tu, é. Sei pra que bater. Tu já tem o costume mesmo de entrar nas coisas dos outros sem bater, né, mãe? Então, dona Graça, vim devolver a mercadoria. Como é que você devolver a mercadoria? Vai, 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 vai. O que é que eu devolver? Gente, mas gatinho, você não vendeu nada. Tá todo mundo reclamando. Tá falando que tá dando coceira, bicheira, tá dando tudo. Sim. É, tem gente falando até de processo. Ah, esse é o bordão dos pobres, processo. Eu tô sentindo que o gato subiu no telhado. Pra tu ver, até o gato sobe agora o pinto, né? Ah, pra mim já deu. Eu vou nessa. Como vou nessa? É no meu quarto? Eu consegui um emprego no mercado, perto da casa da minha tia. Eu vou morar lá agora. Como assim? Explica, explica. Me explica essa história direito. Nosso relacionamento acabou. Acabou, gente? Acabou. Tchau. Gente, assim, você... Não, Cleve! Cleve é moleque! E aí eu canto pra ela. Cara, moleque do céu, teu boy te largou! Para de palhaçada. Para de palhaçada, eu não quero ver filho meu chorando por causa de homem. Olha aqui, homem é igual biscoito, hein? Tu larga um, vem oito. Homem é igual pirulito. Tu deixa um, aparece cemco. Homem é igual rabanada. Tu manda embora, chega uma manada. Olha, mãe, tomara, viu? Porque ninguém, ninguém no mundo vai ser igual a ele, sabe? Gente, chega. Achei que eu tô palhaçada de homem, que eu não tô quase com o homem. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Ai, mas eu não quero assunto contigo. Vai, 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 vai. Ai! Manda do céu. Meu boy me largou. Manda do céu. Eu não vou saber viver sem esse homem brinde. Eu vou me afogar. Aqui, não se afoga, não. Se afoga, não, que vai morrer, vai ficar com o corpo aí virado com essa bunda pra cima, branca, o chão vai bater, vai reconchetear, vai dar queimadura de terceiro grau. Não, então, cara. Não faz, não. Que bunda branca, Marraia? Só se for bunda roxa. Com o pé na bunda que ela tomou do crebe. Olha que bem feito. Ninguém mandou catar o homem do zoto. Eu não tenho culpa se eu faço sucesso com os homens, meu Deus. Eu faço sucesso com os homens não é nada, irmão. Cléber te chutou? Foi, foi, meu Deus. Vai ficar chorando por causa desse babaca? Aquilo ali é mó moleque piranha. Tava de pegaçãozinha ali, surubinha no beco. Mentira. Ah, parou. Parou, né? Meu Deus. Vou dar o taponato, cara. Vagabunga, hein? O que que é? Ô, mãe. Porra, manda zap falando. Vou entrar pra eu não me assustar. Ô, mãe. Sim. Tu não vai acreditar no que que eu sonhei. Ah, já sei. Sonhou que encontrou Marlene e falou que era o Cepaquito. Ela falou, vai pro Praga. Não, mãe. Vai, Juveira. Eu sonhei que eu tava grávida. Ai, eu vou te... É, pôr a cadeira pra tia desmaiar. Um pouquinho mais rápido, senão eu não consigo te desmaiar. Ai, cara da cobra. Mãe, para. Olha eu. Para. É... Eu não sei se tu escutou. Eu vou te repetir. Eu escutei. Mãe, eu sonhei que eu ia ter um filho. Não fala alto. Pelo amor de Deus. Eu já quero de quê? Se o universo me escuta e realiza essa... Tu nem brinca, calma. Eu brinco. Eu brinco, mãe. Eu quero brincar de fazer filho. Eu vou ligar pro Vilso. Não faz isso não. Não faz isso não. Pelo amor de Deus. Alelu, comunidade. Alelu, putinha. Posso saber o que você tá fazendo aí em cima? Posso? Querida, estou fazendo um vídeo caseiro dando dicas de como fazer o seu próprio pó compacto. Ah, e já aprenderam com o imóvel da casa que tá cheio de pó compacto de cima. Por que que tu não vai fazer uma faxina, putinha? Ai, 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 porque eu abri meu pulso. Nossa. Abre o pulso? Ai, do nada. Não tem problema. Não tem problema. Não tem que fazer um conjuntinho no teu corpo. Aqui, ô cara. Mãe, é isso? É violência doméstica. Desculpa, eu errei a mira. Vai pra dentro, vai. Oi, oi vida. Aparece aqui na janela. Oi, oi, Brite. Oi. Aqui, Deris. Ah, você não faz uma surpresa dessa comigo, não. Cadê o pica-pau do mato? Cadê? Que pica-pau, que pica-pau, só aí uma rolinha, ó. Agora minha pombinha vai cantar pra subir, tchau, Brite. Não, não, vem cá, amor. Deixa eu te contar, eu tive um sonho rindo. Ah, espera aí, eu vou só tomar um banho e já vou lá na sua casa, viu? Tchau, te amo. Você falou que teve o quê, querida? Desculpa, eu não tava escutando. Eu tive um sonho. Será que é sonho mesmo que se chama? Vamos para dentro. Dezinha. Por favor. Que Dezinha, é Dany. Dezinha que mora lá, cacete. Deixa eu te varar. Tu vai ser madrinha, eu vou te chamar. Mentira, que eu não quero piranha, senhora madrinha. Monha, quem desse sonho é o filho é meu? Ela tá rada em cima de uma orelha. Não. Piranha! Vai ser tu e o Luiz. Vagabona! Não é com isso, mano. Valeu, hein? Tá falando o quê que passa? Sacrinha. Eu não vou tratar meu vestido hoje, não, porra. Tá, mamãe, fica com a roupa aqui, desliga a TV. Ela tá completamente louca, essa TV. Eu não tenho como acreditar nesses vareles eletrónicos. Eu quero saber o que tá acontecendo aqui. Porque você resolveu pra cá, porque todo dia é quem? E você resolveu procriar com esse negócio que eu não tô entendendo. Esse negócio de querer procriar é pra preservar. Preservamento de uma espécie. Tá em extinção? Olha, mas eu devia estar gravando isso tudo que tu tá falando. E eu devia processar. Então liga pra central do Ibrama e denuncia. Ah, tem uma bichona solta lá, a chuba bicho. Ah, por favor, tá fazendo o que aqui, sua Naira? Ai, que isso, sogrinha. Cadê a alegria, mulher? Be happy. Não gosto, happy. Prefiro o pagode. Mel. Tua boca tem o mel. A Marra tá trabalhando, eu tô sem luz. Ah, é? Uma tá sem luz, outra tá dando uma luz, né? Quero dar luz mesmo, quero. Só que pra isso eu preciso transar. Cadê Wilson que não vem? Ah, nem fala que chama. Daqui a pouco... Você pode encontrar muitos amores. Mas ninguém vai te dar o que eu te dei. Benção, minha sogra. Deus que cona o de papo do cacete. Eu posso até jurar, você vai ver. Tá boa, sonara. E ninguém vai te amar, comi, te amei. Acabou a picaria? É isso. Eu não quero... Olha pra mim, calma. Não você e ela. Eu não quero que ninguém pare aqui dentro, hein? Que isso, sogrinha. A Brit me chamou, eu vim correndo, não foi, amor? Como é que você tá? Ô, Vurano. Ô, Vurano? Ai, você não vai acreditar. O que foi? Eu sei que assistiu o Pírio. Ó, eu vou falar um negócio que eu fiz aqui. Meu maior sonho é... É ser pai. Pírio, qual o resultado da cruza da Brit com o Wilson? Eu tenho medo da resposta. Ai, para! Não liga não, amor, liga não. Ai, bem que eu queria uma sobrinha para levar a aliança no meu casamento. Imagina, uma bonequinha, gente. Cuidado, que choc também era boneco. Queria em Deus, pai, sogra. Amor, eu estava pensando assim, eu só penso nisso. Que ruim. Eles dois, correndo, porque será gêmeo. Eles vão correndo aqui, só fica imaginando. Gente, eu não quero mais criança, não. Chega de... Foram 14 saindo aqui, ó, enfileirados os morfes. Não quero, não. Chega de criança nessa casa. Olha, mãe, a senhora devia ser a primeira a me apoiar, sabia? Eu não vou apoiar essa loucura, loucura, loucura. Eu peguei a minha quentinha porque eu sei que eu vou gastar tempo aqui. Talvez eu gaste a hora do meu almoço. Sim, eu sou caipira, ué. Ué, o que é que eu não escutei? Que estava um pisoteio, eu não escutei o que você falou. Eu estou falando que eu sou caipira, porque eu vim lá da cidade e ouvi isso. Ah, então temos uma galinha caipira na comunidade. Oh, você me respeita, que eu estou grávida, viu, filha? Então a galinha está choca. Ô, sogrinha, vamos manter a calma, vamos manter a calma. E você, ô, Margarete, você fica caladinha, fica quietinha. Eu não falei nada, mas eu estava caladinha. Porque você está prenha, mulher. Você não pode se estressar, não. Tu vai ficar defendendo essa garota. Garota não, amor. Eu sou a mãe do filho da minha mãe. Olha que maluco. 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 Gente, silêncio para o vídeo. É emoção na veia, galera. Quer dizer, na veia também. Veia é tua mãe. É isso aí, dona Graça. Eu vou ver tu arrumando o barraco e tu nunca quer arrumar pra mim. Então vai pra porra, tá? Aqui, ó. Sentir em tu, porra. Para o almoço. Vamos lá pra terra. Vamos lá. Resolver essa porra. Vira aqui, ó. Quero ver aqui, gente. Vamos embora. Olha esse bebê que está mandando mal. Faz aqui pra eu ver como é que é. Não sei mais batizar. Quero ver como é que vai ser. Vem pra cá, galera. Fala, me agredindo. Olha, cara. Eu quero que anda. Eu quero que nervoso. Para. Para. Olha, cara. Olha, cara. Olha, cara. Vem pra arrumar, né? Pensar no quê? Não, cara. Pois é, aqui. Os três putãs aqui. Não sei essa cara, mas eu não sou gostaria, não. Os três sentaram aqui. Ouviu-se? Eu não vim de longe pra chamar de galinha, não. Olha aqui. Tira-maldeiro. Gente, pelo amor de Deus, estamos começando mais um programa Coisa de Família. Comigo, a Graça Rocha. Vamos lá. Pode falar. Desembucha. E cuidado, porque a galinha velha sou eu. Então... Eu tenho raiva de gente que comeu essa fresco. Não, mas você tá com medo. Tu quer falar? 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 Vamos lá. Desembuchos. Eu, assim, vivia aí em Minas, né? Pra visitar a minha vovozinha. Aham. Aí foi visitar a vovozinha. Aí, ao invés do lobo mau, quem te comeu foi o Curupira. Segue. Numa desce de visita, assim, eu dedicado com o Vilso. Na festa do Pião Laçadona foi o Vilso. É! E o pirão foi lá e naçou a vaca! Vaca? Que porra! Para! Para! Para, porra! Pelo amor de Deus, ô porra! Eu não gosto de gritar, casca! Por favor, Vilso. Você com a palavra. Eu queria pedir a palavra. É a palavra. Não, certo. Pode. Troncou meu braço aqui do nada. Me defende. Oh, sogrinha, o negócio é o seguinte. Naquela época da baquejada lá de Coração de Jesus, eu bebia muito, entendeu? Então, assim, se Margareth está falando que eu engravidei ela, pode ser que é verdade. Tá vendo? Tá pra quantos meses essa criança? Tô pra seis meses. Seis meses. Tu não acha que tá pequena não, ô grávida do Tabaté? É que eu como muito pouquinho, né? É, quem come muito é... É, Vilso, né? Nossa, gente, que vergonha que eu tô, viu? Meu coração tá todo regaçado. Tá, eu sei bem o que que é isso, viu, Vilso. Depois de quatorze filhos, eu também tô toda... Eu não sei nem o que dizer, gente. Vocês me desculpem. É, não sabe agora. Agora tu não sabe o que dizer, mas eu tenho certeza que na hora de virar o ourinho, tu só emitiu um oié, oié, o foco, oié, o foco. Não, era uma coisa nem assim mesmo, assim. Ele não tá lembrado, mas... É o quê? Era uma coisa nem assim mesmo. Deixa um pouquinho pegar essa imagem boa. Já pegou um pouquinho? Tá bom. Vamos, parou de novo? Ô, meu amor, deixa eu conversar um negócio com você aqui. Ó, você larga um pouquinho de mim aqui também, viu, Margareth? Ó, o negócio é o seguinte. Eu sei que nós já tá enrabichado, nós já construímos um relacionamento, entendeu? Mas assim, se ela estiver grávida mesmo, eu vou ter que assumir a paternidade do filho dela. Eu não vou negar que sou louco por você, tô maluco pra te ver. Eu não vou negar. Eu não vou negar. Eu sinto de saudade, você traz felicidade. Eu não vou negar. 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 Acabou? Acabou o teu filho de Francisco? Acabou. Que é isso, Wilson? As andorinhas voltaram. E eu também voltei. Você me perdoa, meu amor? Ai, claro que eu te perdoo, amor. Tom, eu comprei pra você esse buquê de fruta. Mas, Wilson, e seu filho, gente? Oi? Teu filho? Oi? Como é que é isso? Cunhadinha, eu vou assumir todas as responsabilidades dessa criança. Mas, meu amor, meu coração é de brite. Ai, que lindo! Ai, meu Deus do céu, gente! Espera! Porra, tá com o freestilinho aí no dedo, porra? Oi, tudo bem? Oi! Com licença. Com licença. Obrigada. Muito obrigada. É por aqui, de nada, tá? Tudo bem com a senhora? Tá bonita hoje. Gostei desse vestido. Obrigada. Pode ficar à vontade. Não adianta me alojar que não vai ficar no sofá, não, tá? Não, tudo bem. É bem rápido. Então, eu sou auxiliar administrativa da clínica de fertilização e eu vim cobrar a fatura. Cobrar a fatura? Pronto, isso é igual a agoniação. Olha, dona Graça, nós mandamos mensagens, a senhora não responde. Nós ligamos, a senhora não atende. É complicado, a gente precisa estar cobrando. Não, é muito complicado mesmo. Porque eu não vou atender um número que eu não conheço. Porque a cobrança tá aí, você que não me deixa mentir. Olha, dona Graça, eu não vou discutir com a senhora, me perdoa, tá? Mas tá aqui, esse é o custo da hospedagem. Essa carinha vai ficar me olhando? Eu sei ver números. Pode conferir, por favor. Eu vou ver, querida. Eu vou conferir. Tintim por Tintim. Eu fui campeã de matemática. Tudo bem, parabéns. Que valor é esse? É o custo da hospedagem dos seus ovinhos, tá? Eu já entendi. Porque agora, esses ovinhos, eles tão aonde? Hein? É vitipoca? É aonde que é esse resort? Porque eles só podem estar no resort. Eu paguei pelo procedimento e agora você tá me cobrando a hospedagem? Pois é, dona Graça, nós esquecemos de cobrar só um detalhezinho, mas tá aí. Então eu vou esquecer de pagar esse detalhe. Dona Graça, então, tem um custo, a senhora tem que arcar com ele. Infelizmente, assim, eu só tô te cobrando porque eu tô representando o financeiro da empresa. Tá bom. Eu tô representando o financeiro da minha empresa. Dona Graça, a senhora tem que ficar calma. Tem 14 funcionários, são 14 filhos. A senhora tem que ficar calma, tá? Não é assim que acontecem as coisas. É, acontece. Vamos conseguir. A senhora precisa pagar. Ah, tu passa daqui pra fora, porra. Ah, tu passa daqui pra fora, porra. Ela quer chegar na minha casa, ela quer... Ah, dona Graça. Ah, porra. Ah, dona Graça de co... Olha! Isso é um assalto! Aonde, mãe? Assalto, mãe? Entrou bandido aqui, mãe. Por que não me chamou? Você sabe do meu fetiche. Fetiche, ô calhaça. Adoro. Isso daqui, ó. Vê isso aqui, o custo que é pra botar lá no hotelzinho, os ovosinhos ficarem lá. Mãe, isso aqui é um roubo, né? Mas cara que é uma faculdade particular de engenharia. Gente... Espera, a senhora acha que é só a senhora que tem problema? A senhora acha que todos os problemas do mundo são seus. Ninguém tá se preocupando com o meu problema, com o meu problema do porquinho que ninguém me ajudou. Que carente. Onde você vai? Eu vou chorar na cama, quero um lugar quente. Vai, vai. Que loucura isso tudo, meu. Olha, não tem senão, eu tô um dedo podre, gente. Por quê? Você tá falando dos seus filhos? Não, do cocô do cachorro da alzira que eu fui limpar, tá aqui, ó. Creta, que nojo. Vai lavar essa mão. Eu tentei, não consegui, até agora foi uma coisa emendando na outra. Ai, que confusão mesmo. Olha, você sabe que a culpa é tua, né? De ter essa ideia de pegar um porquinho de Brit, e agora? Ô mãe, mas a Marraia já te emprestou dinheiro pra você devolver o dinheiro da Brit. Mas como é que eu vou devolver, Maico? Ela não larga esse porco, ela está ganhando esse porco. Tá, deixa comigo. Deixa comigo que eu vou levar lá um suquinho pra minha irmã. É o quê? É maracujá pra acalmar? É, eu sou muito queridinho. Eu tenho um negocinho que vai fazer com que ela me devolva. Ai, calma, eu tô sempre com isso aqui dentro da bolsa, sabe? Quero ver se ela não vai me devolver aqui. Meu Deus, será que é tiro e queda? Mãe, esse truque é tiro e queda, exatamente. Me dá um minutinho, faz um crucezinho, eu já volto. Impressionante, né? Aqui nessa comunidade é tiro, tem uma queda. O que é errado se a prefeitura tomasse conta na segurança porque nós paga as taxas e os tributos e os putos gastam pra comprar porra de avião, pra comprar porra de um monte de coisa. Ei, tá alterada? Tô, porque tava falando de política, eu já me altero. Vou te dar um suquinho. Tá aqui, ó. Pronto. Ai, consigo o porco. Pitty é bobinha, né? Cê sabe. Tomou, apagou, botei lá uma almofada e peguei o porquinho. Tá aí, ó. Tá, mas agora a gente vai esconder o porco e primeiro a gente tem que ir lá na clínica, pegar os ovos, aí coisar na geladeira. Aí, quando a gente voltar nas coisas do porco, resolve toda a coisa. Depois cê vai devolver o dinheiro da British. Querida, eu sou desonesta. Música Uma raia? É. Cadê minha mãe? Sei lá, entrou aí com o Maico, falou lá pra dentro, acho que foi pra descansar. Tô zozinha, menina. Parece que me deram boa noite cinderela. Não, no teu caso não é boa noite cinderela, não. No teu caso é boa noite, corre dela. Vai te catar, Marraia. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um suco de água com gelo. Não mexe nas forminhas que estão aí. Ai, Marraia, você falou agora, me deu um susto. As forminhas até caíram. Forminha, Marraia. Por que que tá falando? Como é que tô aí? Olha aqui, querido, eu tô dentro da minha casa, dentro da minha geladeira, da casa da minha mãe, querido. Quem não pode mexer nas coisas aqui é você. Que tu não mora mais aqui, a geladeira não é mais tua. Talvez é uma forminha minha, botei lá dentro. Feriga. Liga você. Tá na minha casa sim. O que que tá acontecendo aqui, gente? Caralho, a Brit quer mexer nas costas que nem é dela. Tá mexendo nas minhas forminhas. De novo? Ah. Me sericórdia de Deus, mãe. Por que as forminhas que estavam aqui? O que que eles fizeram aqui, ó? O que é isso? Ai, confesso, sogrinha, fui eu. Tava morrendo de pra meia-noite. Foi... Foi somelético? Comer... Comerzavo? Não, meus ovos são de granja. Eu nem mexi nas forminhas. Ô, mãe, aquelas forminhas que estavam no freezer era o teu bebê? Ah, tá de saco. Ah, não, amor de Deus. Tava muito caro deixar na clínica e eu trouxe pra cá pro freezer. Pelo amor de Deus. Atende, uma hora que eu tô sem a dinâmica e isso me pegou de jeito. Eu tô cansando mesmo. Oi, com licença. Posso falar com a dona Graça? Ela está? Pode estar? Quer falar comigo, não? Não, é com a dona Graça mesmo, tá? Que eu precise. Que pena, e que não quer falar comigo. Marraia? O que que é isso, Marraia? Educação. O que que é isso, Marraia? Educação, pô? Educação. Na frente da tua mulher, ah, só machistona. Eu tô em desconstrução, cabrô. Ele tá desconstruindo que eu te desconstruir com a minha mão, Juliana. Desculpa, viu, moça? Desculpa, tudo. Não vou pagar, tá? Não, mas eu não vim cobrar, não. Na verdade, eu vim trazer uma má notícia. O que que acontece? A má notícia é que entraram na clínica e roubaram um carregamento de ovos, tá? Ai, meu Deus. Meu Deus, mas no Brasil se rouba tudo, não dá até os ovos. Pois é. O pior de tudo é que foram justamente os seus, tá? Não, querida, você tá... Não, querida, você tá... Ei, não, é que ela fala, atrapalha, ela tem problema. Muita medicação, sabe, moça? Tadinha.